Galera, só antes de começar aqui a review e o vídeo normal que é pra acontecer, eu esqueci de avisar que a demo tá sendo liberada pra algumas pessoas somente, não tá sendo liberada ainda pra todo mundo. Essa primeira leva tá sendo de teste, a gente tá testando o jogo, vendo que se tem bug, falando pra EA alguns bugs que a gente tá achando pra eles poderem arrumar e tudo, pra tra... mensagem, por favor, né? Por favor. E depois, trazer a demo melhor pra vocês, ele ainda vai ser liberado, não tem data ainda, eu não sei de data nenhuma sobre a demo, só esclarecendo pra vocês que caso você queira pegar a demo, é melhor aguardar um pouco pra quando eles lançarem pra todo mundo, você conseguir baixar. Eu com certeza vou fazer um vídeo falando sobre a data, né? Quando eles falarem, ó, vai ser dia tal que a gente vai lançar a demo, eu vou lá e trago aqui um vídeo pra vocês falando, ó galera, a EA falou que é esse dia e vão poder baixar nesse dia e tudo mais. Então, só tirando essas dúvidas, solta aí, mensagem tá rolando, solta aqui, é nóis, solta aí, entro, que eu vou ali e botar uma pinhetinha. Térgico, mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza, pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, esse é um vídeo de review da demo do The Sims 4, né? Que eu tô com a demo, se você não viu o meu vídeo, eu vou deixar ele no link na descrição do vídeo. Que é falando sobre a demo que vocês estão vendo aí, essa gameplay de fundo foi eu fazendo alguns sims e tudo mais. E eu já fiz um vídeo mostrando tudo que a gente tem direito, roupas, cabelos e tudo mais. Então eu tô trazendo essa review pra falar o que eu tô achando e tudo mais. Mas tá certo que é bem cedo ainda pra fazer uma review, porque faz um ou dois dias aí que eu tô jogando e vendo os sims e criando os sims, enfim. E não faz tanto tempo assim, né, pra fazer uma review. Mas é bom porque é só do crate assim, então você consegue falar as coisas, você consegue falar o que você achou e tudo mais. Então eu não fiz nenhum texto, nem nada pra falar sobre a demo, nem nada sobre o crate assim. Porque tá tudo na minha cabeça, eu vou tentar falar vídeos, voltar a fazer vídeos assim, falando minha opinião com o que tá na minha cabeça. Porque às vezes eu escrevo um texto, mas não fica tão bom, me atrapalha, enfim. Vamos começar aqui, né, vai tá tudo na minha cabeça. Então eu posso falar coisas aleatórias, começar a falar coisas ruins, depois lembrar de outra coisa ruim que eu vi. Mas eu acho que, começando já pelas coisas ruins, né, cara, eu não achei muito bug, cara. Muitas pessoas tiveram alguns problemas logo nos primeiros dias e tudo mais, nas primeiras horas, né, com o jogo. Ele tava tendo uns bugs e tal, já foi corrigido. Depois teve o servidor, ele começou a dar uns probleminhas, eles já arrumaram, nem teve tempo de dar o problema, né. Tipo, a Orange ficava caindo e já voltou, tipo, muito rápido e até hoje eu não vi a Orange caindo de novo com a galeria, né. Que a gente pode testar também esse sistema da galeria, pode baixar os Sims de outras pessoas. E a galeria, sim, é um ponto forte do The Sims 4, assim, do crate assim, cara. Eu não achei que fosse tão forte assim, porque a gente tem um sistema parecido, que é o Exchange, né, do The Sims 3. Só que esse sistema do The Sims 3, ele, além de ser pesado e bugado, ele dificulta, às vezes, você a fazer o download do Sims que você quer. Enfim, às vezes ele vem com conteúdo que você não tem, já dá uns bugs, você não consegue instalar. E pelo menos no The Sims 4 até agora, né, eles falaram e comentaram que a galeria tá sendo um ótimo recurso. E você podendo testar, você vê realmente que é muito bom, porque eu não preciso sair, entrar no site do The Sims 3 Pra tá baixando os Sims pro meu jogo e pro meu crate assim. E depois demorar pra caramba até eles instalarem, você faz o download, depois você instala, depois você vai pro jogo. Então, é, demora muito. E agora no The Sims 4 a gente tem esse sistema da galeria que você aperta um botão, faz ali o download e já era. Você já pode colocar ele no seu crate assim. Tipo, demora 5 segundos pra você fazer o download de um sim ali, cara. Muito rápido. Eu não sei, depois da galeria, como é que ela vai funcionar com os conteúdos personalizados, né. Se, é, os conteúdos personalizados, eles falaram que estão dando recursos pros produtores de conteúdo personalizados, né. Não tão dificultando essa parte pra eles. E que a gente vai ter sim conteúdos personalizados pro The Sims 4. Mas eu não sei como é que vai funcionar se a gente tá fazendo download, instalando esse tipo de coisa. Se vai ficar mais difícil pra fazer download, se vai dar algum bug. Tomara que não, porque esse sistema da galeria tá muito bom, cara. E lá tem o sistema também de hashtag. É, você tá vendo lá as principais coisas que o pessoal tá comentando e tudo mais. É, hoje de manhã, se eu não me engano, tava fabuloso. É, incrível. Então, todo mundo gostando. Que todo mundo que tá jogando ali tá gostando, né. Também tem o número de pessoas que tá online na galeria. Né, então, hoje de manhã tava umas 150, agora já tá umas 200 e pouco. Então, tem bastante gente com a demo, cara. Tem muitas pessoas com a demo. E eu tô gostando de ver mesmo todo mundo postando foto e tudo mais. Todo mundo criando. Se criando, né. O que é legal. E todo mundo trocando a foto no Twitter. Gostei muito. Tem eu, BJ, Rita, já trocamos. A Ju também. E assim, todos já fizeram a Sony SimSelf. E tão ali trocando foto no Twitter, no Facebook. Pra ficar igual os produtores ali. Todo mundo se reconhecer a partir do The Sims 4, né. Agora, falando sobre o Create Assim. Eu vou comparar com o The Sims 3. Não tem como eu chegar e não comparar o The Sims 3. Porque a gente tem que falar sobre inovações que teve, né. No The Sims 3, a gente tem como também ter esse sistema de modelar os Sims. Só que é com barrinhas, né. Você tem que ficar puxando a barrinha pra um lado e pro outro. Ver qual que vai se encaixar melhor e tudo mais. E às vezes você não conseguia fazer aquilo que você queria. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas, tipo, você pegava assim e falava. Cara, isso aqui. Se eu pudesse pegar essa parte e modificar ela pra cá. E a gente não conseguia fazer, né. Agora no The Sims 4, não. Você tem a mão ali. Você é como se você estivesse pegando a parte, puxando e fazendo do jeito que você quer. O sistema de modelagem do rosto. Ele é um pouco mais dura do que acontece no corpo do Sims e tudo mais. Isso porque o rosto, ele é muito preciso, né. Então se você mexer um pouquinho, você já pode estar mexendo a bochecha. Mexer um pouquinho, você já pode estar aumentando muito ela e tudo mais. Então eles fizeram um sistema bacana de modelagem. Que ele é muito duro. Então você vai mexendo. E você vai mudando ele, moldando, moldando. Até achar o ponto ideal pra você. Então é como se fosse argila mesmo. Você tá mexendo ali. Fazendo o Sims, puxando pro lado, pro outro. Então, cara, achei muito bom o sistema de modelagem. Principalmente do rosto. Porque são muitos detalhes, né. A gente tem bochecha, a gente tem o queixo. A gente tem o maxilar. A gente tem o canto da boca. A gente tem os lábios. Tem o nariz. Nossa, a gente pode modificar muita coisa no rosto, né. E depois na parte do corpo também. Você pode fazer o corpo do jeito que você quiser. Só sim. Por exemplo, já aprendi a fazer uma sim toda magra e tal. Com um quadril gigantesco. Depois você joga aqui o ombro dela. Fica mais encurtado e tal. Pra não parecer que ela é aquele monstro e tal. Largo pra caramba, né. Então você vai fazendo isso do jeito que você quer, cara. Então você cria o Sims a partir do que ele tá na sua cabeça. Uma coisa muito interessante do sistema de modelagem. As roupas eu achei tão boas. As dos homens tão bem legais. As das mulheres também. Mas sempre tem aquela, né. Sempre vai ter um conteúdo personalizado melhor do que os produtores estão fazendo. Claro, eu sempre fui muito fã das roupas do Sims 3 e tudo mais. Vinha com expansões e tudo. Mas você acaba achando melhor as roupas de conteúdo personalizado. Que são inspiradas até em roupas reais e tudo. Então acaba sendo melhor muitas das vezes o conteúdo personalizado. Esse tipo de coisa não me incomoda muito, né. Cabelo também não me incomoda muito. Porque eu sei que com os conteúdos personalizados a gente vai ter cabelos diferentes. Vamos ter cabelos... Pessoas pegando cabelos de famosos e tentando recriar no The Sims. Então conteúdos personalizados a gente tem isso. Não vai faltar. Tipo que nem objeto e tal. É bom a gente ter no The Sims 4 Bases já, né. Uma quantidade grande de cabelos, de roupas e de objetos, claro. Mas é uma coisa que não vai incomodar muito. Porque se você souber instalar o conteúdo personalizado e tudo mais. Você vai usar muito mais conteúdo personalizado do que o próprio conteúdo do jogo, né. E falando agora sobre um pouco mais os traços que a gente tem. A gente tem os traços bem legais. Não tanto quanto a gente tem no The Sims 3. Porque até a gente tem como escolher 3, né. E um vem junto com a aspiração que você escolher. E o sistema é bem interessante. Eu achei que não ia ficar tão interessante assim. Mas os traços eu acho que não é o principal objetivo do The Sims 4, né. O principal objetivo é a gente escolher a nossa aspiração e os nossos traços. E depois os times reagirem com as emoções dentro do jogo. Por isso que eles colocaram poucos traços por enquanto, né. A gente não tem tantos traços assim. Apesar que a demo, né. A gente também não tem nada completo na demo do jogo. Mas os traços, eles não estão vindo em grande quantidade no The Sims 4. No The Sims 3 os traços eram inovações. Eles eram coisas novas. Então eles trouxeram muitos traços, muitas coisas legais. Cinco traços pra gente escolher quando sim é adulto, jovem adulto. E agora a gente só tem três, dependendo do jovem adulto que a gente tiver ali e tudo mais. Então, a gente vai ter no máximo quatro traços, né. E eles não trouxeram tantos traços assim. E também não é uma coisa que me incomoda muito. Se você gosta de colocar muitos traços, eu acho que não me incomoda tanto. Porque no The Sims 3 tinha muito um traço parecido com o outro. Tipo, carismático e bajulador. Era praticamente a mesma coisa, né. Então, você não precisava estar com um e com o outro. O carismático fazia as mesmas coisas que o bajulador fazia. O bajulador só tinha algumas coisas a mais quando é ligado ao trabalho, né. Então, eles souberam fazer bem essa parte também no The Sims 4. Por mais que sejam em pequenas quantidades os traços, eu acho que ficou bacana também. Os estilos de andar que eu acho que as pessoas estavam apostando muito. E que eu achei que talvez não vai mudar tanto assim na gameplay em si. Você pode fazer o seu sim ficar mais lesado e tudo mais. Legal, bacana. Mas eu acho que na gameplay em si, não vai influenciar tanto. O jeito de andar seria legal. Eles falaram que também podem adicionar futuramente em expansões e etc. Novos tipos de andar, de Sims andar. Mas o que eu mais gostei mesmo foi o estilo andar padrão. E o feminino, quando você cria uma sim feminina, né. O andar feminino é o melhor. Então, pra homens, assim, eu achei que o andar normal é o que melhor fica. O andar padrão. Mas é aquilo o negócio, né. Você vai mais pelo seu gosto. Você quer fazer um sim que ele pareça ser mais lesado. Você tem lá o jeito de andar lesado. Você tem um sim que é mais dorminhão que ele vai ter um jeito de andar mais preguiçoso. E, claro, vai por gosto. Se você gosta de fazer esse tipo de coisa, você vai gostar. Porque você fica mais expressivo o Sims a partir do jeito que ele anda e tudo mais. E as coisas que ele faz. Mas isso a gente só vai saber também em gameplay. Eu posso estar falando aqui que eu não vou usar. Mas chega lá na hora, eu faço um sim e goste de fazer ele. Porque ele anda de estilo diferente dos outros. E tem o estilo próprio dele, né. Quem sabe aí futuramente a gente possa ver isso em gameplay. O sistema, né. Tem muitas pessoas perguntando se o The Sims 4 tá realmente liso. Se ele tá rodando bem. Se ele não tá com lag e tudo mais. Ele tá rodando muito bem, cara. Eu vou comparar um pouco com o The Sims 3. O The Sims 4, ele tá rodando em 100 FPS no meu PC. Nunca vi um jogo rodar em 100 FPS no meu PC. O crate assim do The Sims 3, ele roda em 60 FPS no meu PC. E muitas das vezes ele cai, né. Quando eu vou pra mais perto do Sims, ele fica em 29 FPS, 30 FPS. Então, ele cai bastante, né. Quando você tem essa diferença aí. No The Sims 4, ele diminui. Mas ele não diminui, tipo, muito assim. Ele diminui pra 90 e 80. Então, você não consegue sentir diferença em questões de lag. Ele praticamente não trava em nenhum momento. E também, quando você vai colocar uma roupa. Você mexe no Sims, você troca de cabelo, sei lá. Ele já troca na hora. Tipo, papo 1 já apareceu, já. Você não precisa ficar carregando. Não tem demora pra nada. Assim como acontece no The Sims 3. No The Sims 3, você tem aquele monte de roupa. Aí você fica lá esperando carregar. E demora, meu Deus do céu. E agora no The Sims 4, não. Tá bem mais rápido. Você clicou, já tá lá. O sistema de filtragem também é muito boa. Se você quer uma roupa formal com uma cor azul. Você vai achar muito mais fácil. E é só apertando lá botões. Você consegue achar a roupa que você quer e tudo mais. Tá muito mais rápido. E muito mais liso do que o The Sims 3. E esse sistema novo do Crate, assim, de layout. De a gente não ter aquele monte de coisa poluída na tela. É uma das coisas que eu gostei muito também. Porque você tá com aquele monte de coisa na tela do The Sims 3. Você fica até meio perdido de vez em quando. O The Sims 4, não, cara. Você tá ali olhando o seu sim. Se você quiser só olhar ele. Você pode tirar todo o layout e só olhar o seu sim ali. Ele ali no meio da tela e tudo mais. Tanto que eu já tirei muita foto, assim, sem nenhum layout. Porque eu quero mostrar o sim, né. E às vezes no The Sims 3 a gente não tem muito isso. O layout, aquele monte de coisa atrás. Espelho e tudo. Acaba atrapalhando muito. No The Sims 4 agora ficou muito mais liso. E pra mim ficou muito mais bonito, cara. Apesar de muitas pessoas falarem. Ah, mas tá faltando aí. Tá faltando coisa. Achei muito bonito, cara. O crate assim, com essa forma lisa dele. Tá muito melhor do que aquele jeito cheio de coisas poluídas do The Sims 3. E também eu queria falar que eu nunca viciei em um crate assim em nenhuma franquia do The Sims. Eu sei que é um crate assim demo. É a única coisa que a gente tem pra jogar e tudo mais. Mas aconteceu comigo no The Sims 3 Pets. Eu baixei a crate assim do Pets e tudo mais. Criei cavalo, cachorro. Mas eu, tipo, fiquei horas ali. Umas três horas no mesmo dia. Parei. Não quis mais fazer nem ninguém. Eu esperei a data de lançamento do The Sims 3 Pets. E com essa demo do The Sims 4, cara, eu tô jogando muito crate assim. Eu tô criando sims dos meus amigos. Eu tô criando sims de pessoas famosas. Já criei da Malena. Já criei do Felipe Neto também. Então, cara, você consegue fazer tudo e dar traços pra eles. Que você fala, velho, é ele, mano. A gente consegue fazer eles em The Sims, cara. É muito incrível isso. Então, nunca nenhum crate assim me viciou. E esse crate assim do The Sims 4 conseguiu me viciar em criar sims e essas coisas. Eu nem passava pelo The Sims 3, assim. Tipo, no crate assim, horas criando sims e tudo mais. Se você perceber, muitos dos meus sims têm a mesma cara. Eu coloco a cara, mudo o olho, alguma coisa assim. E, tipo, dane-se. Vamos lá. Já tá pronto o meu sims. Agora não. Tô pegando personagens diferentes, rostos diferentes. E consigo modificar eles do jeito que eu quero. Então, tá muito melhor. Tá viciante, realmente, o modo do crate assim. Se você gosta de criar sims, seja ele feminino ou masculino. Na minha opinião, feminino é mais legal de criar do que o masculino. Mas, você vai, com certeza, vai viciar no The Sims 4, no crate assim. Porque, só pela demo, já dá pra gente ter um gostinho do que vem por aí. E a gente nem criou ainda adolescente, nem idoso, nem nada pra gente ver como é que é. Então, cara, é incrível. Eu nunca vi um crate assim tão bonito, tão bom e que fizesse eu viciar em criar sims, quanto o The Sims 4 que tá me fazendo. A gente vai ter, daqui a algumas semanas, o modo simulação, o vídeo de modo simulação. Então, eu posso ficar ainda mais animado. E, se você não tá tão animado assim com o The Sims 4, talvez com a demo você se anime. Foi assim comigo também. Eu não tava assim tão animado mais, tudo mais. Eu tava tipo, ah, legal, vou jogar, com certeza. É um jogo, mas não tá vindo do jeito que eu queria. Aí, o crate assim me apareceu, essa demo, você joga, você se anima totalmente, porque você cria os seus sims. E você quer colocar ele no jogo pra jogar, porque você quer fazer os seus sims terem vida ali, né, no meio da gameplay. Então, é isso, cara. Você, você, se você tá pensando aí que, ah, talvez eu não vou gostar do The Sims 4 e tudo mais. Mas, espera sair a demo, porque eu acho que a demo vai surpreender muitas pessoas. Então, essa foi a minha review, cara. Eu achei poucos bugs. O jogo não tem lag. O crate assim não tem lag. Roda de boa. Quando eu vou gravar no Fraps, nossa, velho, uma maravilha. O Fraps até fica leve o vídeo, porque ele tem poucos FPS e tudo mais. Então, cara, incrível. Na parte de ser liso, de desempenho. Roupas legais também. Combina com os sims que você quer fazer. Cabelo. Tem um monte de variação de cabelo, de mulher. Velho, tá muito bom. Tá muito bom. Gostei. E eu tô ansioso também pra ver o que vocês vão falar da demo. Eu quero que vocês falem da demo também. Porque não adianta eu estar aqui falando e vocês estão aí falando. Ah, legal. Você tá falando aí, mas eu quero minha demo aqui. Eu quero jogar, mano. Eu quero jogar. Também quero que vocês joguem pra vocês darem a opinião de vocês. Então, se você quer acompanhar o meu Facebook e o meu Twitter pra ver as imagens que eu tô postando lá do Critiasim, tá tudo aí na descrição do vídeo. São imagens legais de sims e tudo mais. E também, quando lançar, eu vou perguntar nas minhas redes sociais se vocês estão gostando realmente do Critiasim. Qual a opinião de vocês sobre o Critiasim. E se vocês se animaram com o jogo do The Sims 4, assim como eu me animei, pelo menos jogando a demo do The Sims 4, o Critiasim, né. Então, deixe aí seu like, seu favorito por essa review. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham se divertido aí vendo mais um vídeo da demo. Provavelmente eu vou começar a criar mais sims, né, nos próximos vídeos. Porque eu já fiz um vídeo mostrando tudo que a gente tem da demo. E depois eu vou fazer um vídeo criando pessoas que eu quero. Criando amigos, criando pessoas famosas. Enfim, quem sabe aí eu venho fazer mais vídeos da demo. E não esquece de acompanhar lá na minha fanpage e no meu Twitter. Porque direto eu tô postando foto lá dos sims que eu tô criando. E é nóis. Valeu, até o próximo vídeo então. Fui!